O boiadeiro da montanha, The Bernays Mountain Dog, é isso, esse cachorro mega inteligente e super fofinho que a gente vai falar hoje. Fala família, Luiz do Clonária! E no fim de hoje temos as novidades aqui, nossa super placa de 100 mil inscritos chegou pra gente finalmente, né? Demorei um pouco pra pedir, fiquei naquela e tal, o processo foi realmente muito rápido, muito obrigado até o pessoal do YouTube, muito obrigado o pessoal da Gol por ter enviado pra mim. E é isso, ela é linda, né? Rumo a um milhão agora! E muito obrigado já desde cara pra vocês também que me seguem, porque se não fossem vocês, nada disso aqui seria possível. E continuem se inscrevendo, continuem mandando seus comentários, são super legais de serem respondidos e de serem ouvidos também. O like de vocês aqui também ajuda demais no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e acho que é isso, né? Bom, vamos falar um pouco mais sobre o Bernays Mountain Dog, cachorro da montanha Bernays, que é um cachorro muito legal, que logo de cara já falo pra vocês que é mais uma das raças que foram feitas pra trabalho. Então pra você que gosta de um cachorro super ativo, super inteligente, super conectado com você, ele é ótimo. Só que tem alguns pontos importantes pra gente falar antes de te indicar essa raça aí. O primeiro deles aqui, ele foi um cachorro feito para puxar trenó, e é isso mesmo. O trenó pode ser tanto pro gelo, quanto pra terra normal, grama, mas ele foi feito pra tracionar coisas. Junto disso, também foi feito pra pastorear animais, junto da segurança, companhia, que é um cachorro muito completo. Só que quando a gente leva tudo isso em consideração, que é muito importante pensar, Essa raça é um cachorro, vai precisar de um dono muito dedicado, muita disciplina, muito exercício, muito afeto, repetição, paciência e atitude. Isso sim vai fazer com que o seu cachorro Bernays seja muito educado. Essa raça aqui está muito conectada com a expansão do Império Romano, que foi desenvolvida ali na região da Suíça, e que pode ter sido feita há mais de dois mil anos. Vocês imaginam isso? É muito tempo. E ele se tornou um companheiro inseparável pra quem pensava em ser um fazendeiro na Suíça há dois mil anos atrás. E hoje é um parceiro de muitas pessoas por aí, não é mesmo? Porém, naquele tempo, eles eram utilizados sim para serem grandes cães de trenó. Ou seja, eles foram feitos realmente pra puxar peso. Tem cães da raça Bernays que conseguem puxar 10 vezes o próprio peso. E já tem recordes mundiais de quase 20 vezes o seu próprio peso. É o peso de um carro, praticamente. Então eles foram muito fortes e foram realmente preparados pra isso. E um dos fatos muito importantes em relação ao Bernays é que essa raça quase foi extinta por conta da Revolução Industrial, onde foram inventadas as novas formas de se transportar peso pra cima e pra baixo. E os cães já não tinham o mesmo valor. Falando um pouco da sua anatomia, o Bernays apresenta um tipo de pelagem muito peculiar na região da Suíça. Se você for pegar um livrozinho sobre cães e for analisar todas as raças que apresentam, assim, seu ponto de origem na Suíça, eles vão apresentar praticamente o mesmo padrão. Tricolor, ou seja, três cores. O branco, o marrom e o preto. Só que um detalhe muito importante sobre o Bernays Mountain Dog, ele é o único que apresenta o pelo longo, né? Um pouco mais comprido do que os outros. E a estrutura de um Bernays é muito forte. Se você parar pra reparar, todas as patas dele são muito poderosas. Tem muito músculo ali envolvido. E o seu peito é muito largo. Fazendo com que ele tenha uma postura muito parecida de um cavalo. E o que é muito legal é que mesmo raças que tem o mesmo tamanho, tamanhos similares do Bernays, vão ter um peso bem abaixo do que o dele. Porque ele é feito de puro músculo, praticamente. Claro, tem um pouquinho de gordura pra resistir ao frio. E o pelo também ajuda muito nisso. Só que ele é um cachorro muito poderoso. E outro ponto muito legal, e já que a gente tá falando de um ponto muito legal, é que todos os Bernayses devem apresentar um pontinho branco na sua cauda. Isso é um detalhe muito legal em relação a essa raça. E falando um pouco sobre a saúde e a sanidade fisiológica dessa raça, Claro, como todo cachorro de grande porte, tende a viver um pouquinho menos do que os outros cães. Tem uma média aí de 10 a 12 anos, né? Tendo o caso até que já chegou a ser comprovado 8 anos de idade. E outra coisa que acontece muito nas grandes raças também, é a displasia coxo femoral. E um detalhe específico dessa raça, tem uma predisposição gigantesca a terem câncer. Seu temperamento é magnífico. É um cachorro muito legal se for muito bem treinado desde cedo. Deve sim ter um cuidado especial em relação ao treinamento, porque é um cachorro que foi feito pra trabalho. Porém, eles já são muito educados logo de nascença. Se você souber manter isso, ponto pra você. E em relação aos cuidados com o grooming, ou seja, o banho e a tosa desse animal, tem sim que tomar um cuidado redobrado. Sua pelagem é muito densa, se não for muito bem lavado, muito bem seco, muito bem trimado, vai ter problema. E aí? Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre essa raça, The Burness Mountain Dog? Pessoal, eles são muito legais mesmo. E eu quero saber os seus comentários em relação aos Burness que vocês têm, ou os que vocês estão pensando em ter, ou até mesmo por ter conhecido essa raça agora. Manda aí pra mim, vai ser muito legal poder responder vocês. Também já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, vai me acompanhar pelo Instagram, pelo IGTV e pelo Spotify também. Tá bom? Prometo que eu vou continuar criando muito conteúdo pra vocês. E muito obrigado mais uma vez por essa placa linda, maravilhosa que tá aqui atrás de mim. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!